Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta videoaula com o tema Conscientização Corporal versus Condicionamento Físico. Nós falamos na nossa primeira aula sobre ginástica, nós falamos sobre ginásticas de condicionamento físico, nós falamos sobre as diferenças do exercício físico e da atividade física. Na segunda aula, nós falamos sobre capacidade física, principalmente sobre a flexibilidade e a resistência aeróbica, que são capacidades buscadas em competições, na busca sempre da performance. Na terceira videoaula, nós falamos sobre a Conscientização Corporal, e hoje, na nossa quarta aula, nós vamos dar uma retomada, falar um pouquinho das diferenças da Conscientização Corporal e do condicionamento físico, a diferença dessas duas práticas de ginástica. Então, uma breve retomada da aula anterior, as ginásticas de Conscientização Corporal, elas são práticas milenares, como o relaxamento, a meditação e a automassagem, que nós falamos na aula anterior, que tiveram origem em países orientais. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio, sempre com o objetivo na prevenção de doenças e na procura pelo bem-estar. Então, diferente das práticas de condicionamento físico, que visam a performance a qualquer custo, às vezes, o ser humano chega até a fazer coisas fora do seu limite, acarretando em problemas de lesões, excesso de treinamento, chegando a ter estafa mental, e essas práticas de Conscientização Corporal já vêm na contramão, elas já vêm buscar um equilíbrio, uma questão de procurar respeitar as individualidades, respeitar o limite de cada um. E quando chegou no Brasil essas práticas? Então, as ginásticas de Conscientização Corporal, elas começavam a se destacar na década de 60, com um movimento chamado de Contra Cultura, originado de várias vertentes da sociedade e de outras culturas. E o que esse movimento defendia? Ele defendia a luta contra diversos tipos de discriminação, além de buscar valores que prezavam a liberdade, a igualdade, o não consumismo e a não violência. E o que esse movimento trouxe? Qual foi a interferência desse movimento? Nas práticas corporais, esse movimento interferiu na concepção e em relação com o corpo na atividade física. Como assim, professor? Como eu vinha falando, né? Naquela década, as atenções acabaram se voltando para o Oriente e para as práticas de introspecção, de contato com a natureza, suavidade, não padronização dos movimentos, de respeito às individualidades, entre outras, que era o esporte de condicionamento físico. Então, até essa prática de conscientização corporal, ela vir a se tornar mais praticada, a ter mais adeptos, o que se praticava aqui eram as práticas de condicionamento físico, onde se buscava a performance a qualquer custo, seja nas competições de modalidades coletivas, modalidades individuais, era a busca desenfreada, né? Através, de repente, de um corpo perfeito, através de uma academia, fazendo o uso de substâncias nem sempre boas para a saúde, né? E esse movimento, ele veio na contramão, ele veio para mostrar que ele tem que ter respeito com o seu corpo, que você tem que respeitar os seus limites e que nem sempre é válido você ficar apenas visando a performance, né? Tem, a gente sabe que tem os atletas de alto nível, né? Que eles, muitas vezes, precisam se abdicar de muitas coisas para os treinamentos, tudo, mas, de uma maneira geral, as atividades físicas, elas passaram a ser entendidas mais como uma forma de se conhecer melhor, de ter mais saúde e qualidade de vida, né? Foi isso que esse movimento trouxe. E essa busca, né? Explica a denominação ginástica de conscientização corporal, pois pressupõe a atenção e tomada de consciência maior, né? Do praticante em relação aos seus movimentos e sentidos. Ou seja, uma auto, né? O praticante, ele vai ter um autoconhecimento, ele vai se conhecer melhor, reconhecer os seus limites e essas práticas, elas contribuíram muito com isso. Quais são os exemplos dessas atividades, né? Exemplos dessas atividades foi o que nós falamos algumas na aula passada, né? Nós falamos sobre a meditação, sobre a automassagem, né? Sobre a meditação, automassagem. Aqui também temos o exemplo do yoga, a meditação também, né? Que é muito importante, que também trabalha no yoga. Pilates, o tai xin shuan, a massagem, a automassagem, e a antigenástica, entre outras, né? E quais são as características dessas práticas? Então, como eu vinha falando já, né? As características dessas práticas, elas divergem de outros tipos de ginástica que são presentes em nossa cultura, né? Que até o momento, elas estavam presentes em nossa cultura. como as direcionadas ao esporte, de competição, a repetição mecânica de movimentos, sem tomar consciência dos movimentos que estão sendo realizados, a padronização dos exercícios, ou seja, tem que fazer dessa forma, buscar o gesto perfeito, né? O condicionamento físico, sem a valorização dos aspectos como a introspecção ou a sensibilidade, que esses aspectos que quem trouxe foi a ginástica de conscientização corporal, né? Nós falamos, então, como eu disse na aula anterior, sobre meditação, sobre a automassagem, sobre o relaxamento. Vamos falar um pouquinho sobre a antigenástica, né? O que seria a antigenástica? A antigenástica é um método, né? Que foca no relaxamento da musculatura e na correção dos defeitos posturais. O termo surgiu como oposição ao conceito de fitness, né? Ou seja, contra o esforço excessivo de alguns tipos de ginásticas de academia, como nós estávamos falando, né? E a proposta da antigenástica é harmonizar e equilibrar esses movimentos, bem como o funcionamento do corpo, principalmente por meios de alongamentos e relaxamentos. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.